Parmeira com emoção Bem amigos do canal Parmeira com emoção Bem vindos para mais um vídeo Bem vindos para mais um pós-jogo Um pós-jogo de 3x0 no São Caetano Que jogo ótimo do Palmeiras, rapaziada Vamos falar sobre esse jogo e análise desse jogo Meu nome é Felipe Carvalho e eu venho aqui trazer O que eu achei nessa partida do Palmeiras hoje Então vamos lá, vamos direto ao ponto A escalação do Palmeiras foi algo que a gente já esperava No meio de campo ali, colocou o Danilo, o Patrick de Paulo, o Gabriel Menino Apelidados com carinho como os 3 porquinhos E ele jogando é uma maravilha O ataque foi com... O ataque nem tão ataque Tipo 5 meias, só que Scarpe e o Lucas não se movimentando muito É um meio que se movimenta muito Foi 5 meias e o Breno Lopes lá na frente Um jogo muito bom no Palmeiras, repito E aí começou O Kussevich sentiu Entrou o Renan no lugar dele No aquecimento triste pelo Kussevich Melhoras pra ele que vem se machucando Aí bastante, né Mas melhoras pra ele, Renan um ótimo zagueiro E além de defesa ali com o Vinícius, com o Mike, com o Esteves e etc O começo da partida, o Palmeiras já começou sufocando O Palmeiras já começou lá em cima Criando várias oportunidades Com o Breno Lopes duas vezes Chutando de fora da área, Danilo Foi... Já se mostrava que o Palmeiras iria dominar a partida inteira As movimentações do Lucas Lima e do Gustavo Scarpa Abriam muitos espaços E também a do Breno Lopes ali pelo meio Que foi tipo um falso 9 Ele joga bem por ali com muita velocidade Com muita arrancada E isso resultou no segundo gol Se você ver as movimentações Vem o Breno Lopes de trás E o Lucas Lima vem puxando a marcação Pra dar esse assistência Mas calma, tô me adiantando aqui Indo já pro segundo gol Sendo que tem que falar do primeiro aí Do primeiro mais uma jogada ensaiada do Palmeiras É incrível como a comissão do Abel Hoje o Abel não tava em campo Não tava na beira de campo Vale relembrar Já tá aí pra ver sua família Porém, ele treinou nos últimos dias E a comissão dele inteira O Castanheira O João Martins São bons auxiliares Pelo que a gente vê E mais uma jogada ensaiada O Palmeiras faz muitas jogadas ensaiadas E fez muito durante o jogo Nos escanteios Nas faltas São muitas jogadas ensaiadas E esse gol foi mais um Ele roda O escanteio foi lá no outro canto Rodou o campo todo Pra chegar no Alain Pereu Que foi ali Foi gol contra Infelizmente Esse é o primeiro gol de Alain Pereu Com a camisa do Palmeiras Mas a jogada foi do Alain Pereu Vale ressaltar O passe do Lucas Lima Se o gol fosse do Alain Pereu Quem daria assistência Seria o Lucas Lima Participação já direta No primeiro gol Mas calma Eu falo Lucas Lima já já Aí passou o tempo O Palmeiras continuou dominando Teve até um lance do São Caetano Que foi isso o jogo todo Foi uma falta Que o Vinicius Silvestre mostrou serviço Então parabéns Bem ao Vinicius que vem se mostrando um bom goleiro E um ótimo reserva Jailson Jailson Você é maravilhoso Jailson Foi ótimo pro Palmeiras 2016 Super importante Mas agora você é terceiro Terceiro reserva Terceiro goleiro E talvez se aposentar aqui no Palmeiras Seria bem legal pra você Jailson A gente gostaria bastante Porque gostamos de você Mas aí como eu falei Passo O Palmeiras continua dominando O Palmeiras continua sufocando Isso é quando se tem Uma diferença técnica O Palmeiras é muito melhor Que o São Caetano Com todo o respeito Mas é fato Que o Palmeiras é muito melhor E quando um time é muito melhor Que o outro Isso tem que demonstrar em campo E foi em campo Que o Palmeiras demonstrou Sufocando Criando várias oportunidades Aí que chega o segundo gol Como eu disse Com a movimentação O Breno Lopes vem de trás Porque ele tem muita velocidade Mesmo ele jogando Como centroavante Ele vem de trás O Casima vem pelo meio E aí abre esse espaço Na defesa do São Caetano Mostra que o time É bem treinado O Palmeiras Isso a gente sabe Isso se mostrou em campo Quando acontece isso Uma assistência do Lucas Lima Mais uma participação Direta em gol E aí eu falo Lucas Lima Mas vamos lá Continua o jogo Nem precisa dizer O Palmeiras continua sufocando São Caetano Que ainda teve aquela falta Mas depois disso Não teve mais nada Incrível A diferença entre os dois Incrível A partir daqui O Palmeiras se fez hoje Alcançou seu terceiro gol E o que? Já jogaram de saída Acredito aí Que se você pegar o lance Antes do Da falta Do escanteio Me perdoe Me desculpe O Lucas Lima Tá lá pedindo Escapa 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 E o cruzamento Do Escapa Perfeito Pra fatiar Da Lucas Lima Teve a fara Do goleiro Teve a fara Do goleiro Mas golaço Ok A fara Do goleiro Talvez influencia E não Sem golaço Mas só o passe Do Escapa Por chute Lucas Lima E o Lucas Lima Mais uma participação Direta Um gol Um gol Uma assistência E um no primeiro gol E ia ser assistência dele Se não fosse gol contra Então Que parte do Lucas Lima E eu falei o que pra vocês Venho falando o que pra vocês aqui Que o Lucas Lima Ia ser o destaque Do campeonato paulista Que o Lucas Lima Ia ser o protagonista O melhor jogo Do campeonato paulista Fez gol no Corinthians E agora fez essa partida Brilhante Aqui temos o destaque Individual Eu nem vou esperar Acabar a análise Porque É do Lucas Lima O destaque individual Do campeonato Vai ser do Lucas Lima Eu tô falando isso pra vocês Faz tempo E só tá se provando Nessas duas primeiras partidas Do Palmeiras Do campeonato paulista Voltou pro segundo tempo Aí o Palmeiras Nos 15 20 Primeiro minuto Ainda continuou Mantendo aquele ritmo Aquele nos 15 Continuou mantendo aquele ritmo Criando oportunidades Quase fez com o Stavis Criou outras oportunidades Porém Depois daqueles 15 minutos O Palmeiras relaxou O que é normal Fazer três E relaxar Ficou tocando bola E etc São cartão Não apresentando Nenhum tipo de perigo E o Palmeiras Aí foi entrando Jogos O Giovani Que entrou muito bem O Fabinho Também Entrou bem No Gandonilo O Vitor Luiz Também entrou bem Entre Gabriel Silva Também Ninguém entrou muito mal O clipe do Palmeiras Inteira Jogou bem E ainda teve o gol No lado de primeira Eu achei que não Foi impedimento Só que tem as linhas E aí discordar Com as linhas É difícil Gol anulado Do Giovani Seria muito legal Ele ir fazer Seu primeiro gol No profissional Infelizmente Não aconteceu Bom pessoal Esse aqui foi o Pós-jogo Lembro a vocês Da série do canal Então Você fique ligado Amanhã Tem o primeiro episódio Às 6 horas da tarde Da série A Clipe Se Curou Que eu vou contar Para vocês Todos os detalhes Da temporada Tem um vídeo Explicando Sobre Essa série Então É só ir no canal Que você vai ver Então Deixe seu like Compartilhe Se inscreve no WhatsApp Da família Dos amigos Do Palmeiras Da onde você quiser Inscreva-se no canal Aqui tem vídeo Do Palmeiras Todos os dias Redes sociais Aí embaixo Até a próxima E avante o palestre